Maranata, o Senhor vem! 28 de fevereiro, um refúgio seguro. Pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade, e a terra revelará o sangue que nela está e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías capítulo 26, verso 21 Rápida e seguramente está vindo uma culpabilidade quase universal sobre os habitantes das cidades, devido ao constante aumento de decidida impiedade. A corrupção que prevalece está além do poder da pena humana descrever. Cada dia traz novas revelações de atritos, suborno e fraudes. Cada dia traz seu desalentador registro de violência e arbitrariedade. De indiferença para com o sofrimento humano, de destruição brutal e perversa da vida humana. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Com longa-animidade e terna compaixão, Ele trata como transgressor da sua lei. O Senhor trata pacientemente com os homens e com cidades, misericordiosamente dando advertências para salvá-los da ira divina. Mas verá o tempo quando não mais se ouvirão súplicas por misericórdia. As condições predominantes hoje na sociedade, e especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima e que o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Pois o anjo de misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. A tormenta da ira de Deus está se acumulando, e subsistirão unicamente os que responderem ao convite de misericórdia e se santificarem pela obediência às leis do divino governante. Somente os justos serão escondidos com Cristo em Deus até que passe a desolação. Seja a linguagem da alma Só em ti eu tenho abrigo Aos teus pés jaz o meu ser Não me deixes ser comigo Teu conforto eu quero ter Guarda-me, ó bom Salvador Até o temporal passar Guia-me em teu terno amor Para o eterno e doce lar Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Maranata 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 Tchau, tchau.